Música Fala galera do Cartogas King, tudo bom com vocês? Boa galera de Santos aqui para mais um vídeo aí na rodada, tá? Um vídeo assim que eu digo, mas um vídeo aí voltando a postar Porque eu tava bastante tempo sem postar, sem postar vídeo aqui, tá? Tanto de cartola como de pés E agora eu tô postando aí de Free Fire Então galera, é um prazer estar voltando a postar vídeo aí, tá? E vamos fazer sobre a rodada 22 Mas antes disso, é... Peço que vocês já se inscrevam aí no canal, tá? Deixa o like É... E vamos fazer... Vamos ligar a mata-mata agora pra essa rodada, tá? É... Mas vocês também que tá inscrito no canal Deixar o like e me seguir também aqui no Instagram, tá? Que é... É... Lucas Barroso, ande lá em 135, tá galera? Então... Se me segue lá, se você tiver Instagram, você vai lá Só bem rápido, Barroso com Z, tá? Lembrando do Barroso com Z, então vamos pôr no vídeo pra não ficar muito longo, tá? Aqui, o nome da Liga Matamata Brasil era um de braço Vou deixar o link do Matamata aqui na descrição do vídeo Porque ela é moderada, então... Você pode estar aqui pra entrar Mas se você não tiver me seguindo lá no Instagram Não vai servir de nada, tá? Que eu só vou aceitar quem for inscrito no canal E quem tiver me seguindo lá no Instagram Porque... Do nome do proprietário do time Eu vou ver lá se... Dos que me seguem, tá lá Então se tiver... Entendeu? Então... Se tá... Inscrito aqui no canal, tá? Então vamos aqui para o... O vídeo Muitas pessoas estavam pedindo pra eu voltar, galera Então eu tô... Aí eu voltei, tá? Certo, meus amigos? Eu voltei Então vamos com força total Bom, galera, eu escalei aqui o time, tá? Então o time ficou na... Na formação, esquema tá de 4,33 Custou aqui 153 cartuletes, ponto, 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 5 E... 50... Que não se deixou ainda, né? Pra poder usar Então galera, vamos partir aqui pra o Scott Scott do time Botãozinho, não escolheram de iguals Porque a última dele foi menos 4,90 Vai inventar o Ceará dentro de casa, tá? No Maracanã, se eu não me engano Maracanã Certo? Ele vem de ótimas pontuações 10, 4, 5, 5, 5, 5 A média dele 4,95 Abaixa um pouco do SG Mas esperamos que ele possa pegar o SG E daí valorizar bastante Porque ele tá com 2 cartuletes desvalorizadas O nosso primeiro lateral aqui É o Sander Não é um lateral bastante ofensivo Mas olha a quantidade de roubadas de bola dele 61 roubadas de bola Sabemos que o Sport não ganha de ótimos resultados Ótimos retrospectos Távamos na má fase Mas pode ser que contra Paraná Na área do rejeito Dentro de casa Ele possa surpreender E tipo Se igual a frente Se ressurgir das cinzas Então acreditamos que o Sander Possa pegar o SG Ótimos que ele não pegar o SG Mas ele garantirá seus pontinhos Pelas roubadas de bola Certo? Como é que algum Um bom número de faltas com o match Certo? Cata amarelo Por isso que a pontuação dele é baixa Mas se ele manter o SG E roubar 2, 3 bolas Mesmo com falta E cata amarelo Ele ainda mantém lá Acima de 5 pontos Então acreditamos mesmo Nessa rodada Outro lateral Dispensa comentários É o Iago Pikachu É um lateral meia Ofensivo, tá? Então se tem 7 gols 1 assistência 20 roubadas de bola Ele não é muito defensivo Tipo ele tá roubando bola E tal Como o Sander Mas ele é bastante afestivo Então se ele fizer gol Com a segurança do SG Já vai ser 13 pontos 10 Se for SG Mais assistência, tá? Então ele tem tudo pra mim, tá? Porque vai ser Dentro de casa O Vasco Tá aqui Vem jogando Jogos bem aí, tá? E o Santos Também Vem de 2 jogos Ganhando de 3 a 0 2 a 0 Mas fora de casa Posso ser que saiu Empate Ou Vitória aí do Vasco E o Pikachu Vamos ver se Pelo menos dessa vez Participo Porque da vez passada O Vasco ganhou Se não me engano De 3 a 0 E o Pikachu Não participou De Foi 3 a 1 E o Pikachu Não participou De nenhum dos gols Certo? Nossa dupla de zaga Aqui Pedro e Jeromel 32 roubados de bola Ele e o zagueiro do Inter São os dois melhores zagueiros Pra mim No campeonato Mas Acreditamos que Jeromel Tem uma chance De segurar SG Pelo fato de jogar em casa Certo? E o nosso zagueiro É o Heavy Certo? Pelo fato de jogar em casa Certo? O Ceará não tem um time Tão bom Um time que Possa É Disputar Tipo Pau a pau Com o Flamengo Tá? E vamos agora Para os meias Galera É É Voltamos aí O meia do Grêmio Tá? Ramiro Ele ano passado Ele era bastante Ofensivo Assim Galera Esse ano Não vem jogando Muito Não vem sendo Titular Mas é aquele Tampos que Contra O Botafogo O Inter Possa vencer E os seus meias Podem participar Dando assistência Ou fazendo gol Quem sabe Então nós escolhemos Dos três meias Que o Grêmio Tem E escolhemos O Ramiro Porque Na nossa percepção O Ramiro Tem Mais É Chance De estar Imitando Mas Claro Que tem Jair Isso Tem Michael Certo Ele está com Média muito ruim Em casa Mas Ele não vem Jogando muito Tipo Jogando direto Então A gente vai estar De novo Um voto de confiança Nele Porque Apenas que Ele tem Futebol Sim Para fazer Seus Cinco Seis Pontos Já está Bom O outro Meio Aqui É do Esporte Límpico Basto Ele é um Meio Bastante Estacante Mais Que O Gabriel Marloni Certo Ele rouba Bastante Bola 40 Bola 40 Roubados De bola Até Um Número Resuado De falta Um pouco E Passive Bastante No Ataque Então Posso Que Ele Se der Uma Assistência E roubar Duas Três Bolas Para Nós Estar De bom Tamanho Tá Se o Esporte Estiver Vencendo Tá Com Gol Ele Com Provavelmente Participar Dos Gols Certo O Nosso Terceiro Podemos Chamar Centravante Não Meia Mas Veja Com Você Porque Diego Souza É Igual Pikachu No Cartola Tá Como Lateral Mas Ele Joga Com Centravante Então É Um Meia Centravante Vamos Dizer 17 Joga Ele Tem Sete Gols Treascença E Se Copa De Bolapé Ele Não É Muito Defensivo Mas Vocês Podem Ver Ele É Ofensivo Porque Não É Meia De Volante Assim Não É Meia Defensiva Ele É Atacante Ele É Centro Avant Tá Galera Então Ó Na Que Contra É O Fluminense Dentro De Casa Certo Lá No Morubi Ele Posso Fazer Gol E Dar A Ciência Porque Ele Vai Ser Bastante Lá Dentro Da Área Mesmo Como Foi No Caso Do Último Gol Rinaldo Tribula Galera Do Ceará Tocou Para Ele Tocou Para Bruno Pé De Bruno Mete O Gol Então Certo Ele Tem Uma Visão De Jogo Muito Bo Nosso Trio De Ferro De Ouro Começa Aqui Com Neilton Neilton Vitória Você Pode Ver Que Neilton Negativou Poucas Rodadas Ele É Jogador Que Ele Precisa Fazer Gol Assistência Para Pontuar Bem Mas Se Ele Não Fizer Também Não Pontua Muito Baixo Ou Não Negativo Isso Já É Bom Para Nós E Pelo Fato De Jogar Em Casa Certo Barradão Torcida A Favor O Tinho Estar Em Gose Mas Sabemos Que Tem Mais Time Certo Mas Acreditamos Num Gol Zinho Neilton Porque Não Voltamos A Defesa Do Vitória Não Se Vitória Perder De 5 A 1 Mas Neilton Fizer Um Gol Do Vitória Para Nós Já Tá De Bom Tamanho Então Aqui Temos Nosso Segundo Atacante Everton Everton Tem São Sete 8.10 pontos então vamos com ele o nosso último atacante mas não mais importante é o vitinho que eu começou meio assim né assim eu consigo conta aí fez 13 pontos tá é mesmo sem gols e sem assistência o cara fez 13 pontos tá é um bom um bom uma boa pontuação para um atacante que não fez gol nem assistente então diferente durado que nem durado não desenvolve o futebol como ele vinha desenvolvendo no filme nem estamos ali então nós vamos apostar no vitinho pelo fato de jogar em casa sem mais novo é meu correlado é fruto tá entendeu chutar bastante algo participar do jogo não esquece os jogadores que participem do jogo então pontuar o nosso técnico é maurício barbie tá porque aí se o flamengo é juntar sg com goleada para o nosso técnico técnico mito tá então galera espero que vocês tenham gostado do vídeo um forte abraço não esqueça de se inscrever no canal deixar o like e me seguir lá no instagram tá vou tá mostrando aqui a o alívio do canal top 10 da rodada foi o kamikaze mais rica é o gana e lanterna foi cfc green city tá primeiro colocado esporte segundo vascan terceiro quarto certo aí você vai vendo os nomes tem cada nome eo décimo cartou louco então são top 10 nossa linha se você quiser entrar ainda claro que dá então vai tá aí na descrição tá ea liga mata-mada também vai estar na descrição mas vocês sabem a reta é bem é conhecido na galera tá escrito no canal deixar o like e me seguir também no instagram lucas baúza dela em 125 forte abraço e boa metade para vocês valeu